Tipos de pessoas jogando stop Tem aquela pessoa que sempre fala stop muito rápido Agora o stop é letra B Stop Devia ter tirado a tampa antes Mas geralmente a pessoa que escreve rápido Escreve com a pior letra do mundo Eu duvido que você escreveu isso tão rápido Você não é um flash? Se bem que o raio da camisa é parecido Escrevi sim Isso parece uma receita de médico O que tá escrito ali no objeto? Bambolê Qualquer um consegue ler Não, não tá escrito Bambolê aí Ih, é verdade, não tá mesmo Esqueci do acento no E Agora sim Tem também a pessoa que não aprendeu a jogar Vamos lá Nome Beatriz Bruno Nando E Mike, você errou Seu nome não é Bruno É Mike Não é pra escrever o seu nome É o nome com a letra B Ah, então Nando com B Bando Ai, caramba Não é pra escrever o meu nome